A gente vai dar uma paradinha agora no show de Belmarx pra conversar com o Jean Guiê Diniz Aqui com a gente, o Jean Guiê que é o leão antigo da Olinda Bia, tava conversando aqui com ele Todo ano tá vindo agora né Juguê? Pois é, esse já deve ser o décimo ano que eu venho aqui pra Olinda Bia Que eu acho que é a maior festa, a maior prévia do Carnaval pernambucano e do Brasil Uma festa onde reúne mais de 50 mil pessoas E faz com que o Carnaval pernambucano se destaque, se torne um dos maiores carnavais do Brasil E a gente tem que parabenizar todos esses organizadores, esses jovens empreendedores Como Augusto Ascioli, Bruno Rego, Waldemar Valente Que são verdadeiros guerreiros, guerreiros de desenvolvimento da cultura pernambucana Do Carnaval de Pernambuco, para que o Carnaval de Pernambuco seja mostrado no mundo inteiro Você falou agora de jovens empreendedores e você tá no lugar certo né Porque como presidente da Uninasal, tem um monte de jovens empreendedores né Pois é, eu fundei a Uninasal há 15 anos, hoje é um dos maiores grupos de educação do Brasil Com mais de 150 mil alunos, 11 mil colaboradores, mais de 60 unidades E o objetivo é esse, é oferecer educação de qualidade para o povo brasileiro Que é um país para sair de um estágio de subdesenvolvimento para desenvolvimento Só através da educação Então, como o poder público não pode fazer tudo sozinho A gente tá ajudando o Brasil a se desenvolver Diego, me diz uma coisa Entre as atrações de hoje, ó Já teve Beleza Pura Tá tendo o Belmarx agora Vem o Wesley Safadão Ivete Tiaguinho Alok Qual é o que você mais gosta? Tem algum? Eu gosto de todos, todos são grandes artistas Que enaltecem a cultura do Brasil Mas um grande amigo é o Wesley Safadão né Que inclusive é um parceiro nosso No centro de convenções de Porto de Galinhas Então, a gente tem que homenagear aquele amigo e irmão que é o Wesley Obrigado então, Jean Guiê Diniz, presidente da Uninasal Boa festa pra você Obrigado, boa festa pra todos E olha, o interessante que ele falou agora Dessa amizade que ele tem com o Wesley Safadão Eu lembro que no ano passado O Wesley Safadão tava no hotel Assistindo a nossa transmissão do Alim da Bia Ele disse assim Olha, eu tava no hotel me preparando Me arrumando pra ir pra Alim da Bia E tava acompanhando a transmissão de vocês Será que o Wesley tá no hotel agora Acompanhando a nossa transmissão? Pois bem, quando ele chegar Logo depois do show de Belmarx Eu vou perguntar pra ele E aí, o que você acha? Será que ele tá assistindo esse ano ou não? Faz o seguinte, fala lá no nosso Facebook Facebook.com.br A TV Tribuna Pé e fala assim Eu acho que sim ou eu acho que não Beleza? Mas é o seguinte Belmarx na camoleira Vem embora mais eu Eu deixaria a areia Eu deixaria a areia Tô perto de você Leva o baixo de bebê Pra seguir esse titide Joga a mão pra cima Joga a mão, joga a mão Vem embora mais eu Vem embora mais eu Vem embora mais eu Eu deixaria a areia É a coberta de você É o baixo de entender Passe que o espaço é do seu cabal E aí E aí Prepara, prepara, prepara Vamos embora Vem embora mais Vamos para mais Passe que o espaço é do seu cabal Vamos embora mais eu Meu negócio é assim, hein Não tem sol O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo O seu olhar Vai, vai E chicleteiro eu E chicleteiro eu Libera, 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 libera E chicleteiro eu E chicleteiro eu Vou começar a enxergar melhor É uma menina que mexe comigo Tem que me dar na posição certa, hein Se me der na posição errada Eu nem consigo ver Não consigo ver É com ela Com ela Com a Mari Esse é o chicleteiro Tá na posição certa, hein Que eu não tô enxergando nada Tá, John Jobs Calma, calma Chicleteiro Joga assim, ó Chicleteiro eu Libera, libera Ô, chicleteiro eu Chicleteiro eu Libera, 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 libera O meu amor Que ama a lua, o sol e o mar É uma sereia que anda na lua É uma menina que mexe com o meu irmão Joga não Já caiu do lado de lá Que me abraça Que me dá abrigo Seu olhar É com ela, é com ela Vou com ela Vou amar esse amor, chicleteiro Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima E chicleteiro eu Chicleteiro eu Chicleteiro eu Eu vim pra aqui Pra ficar bem perto de você Tá Bota a mão pra frente Todo mundo assim Eu quero ver Essa área toda Com a mão pra frente Chegar ela lá de trás também Não é pra cima não É pra frente assim, ó E vamos treinar um negócio aqui Porque a gente vai mudar de música Eu preciso de vocês Pra mudar essa música Tá certo? Primeiro a gente faz assim, ó A Hey Beleza Mas eu preciso do rei Alto pra caramba E o A também Bota a mão pra frente Vamos sair aqui uma vez só Vai Vai, 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 vai A Hey Muito bom Pode ser melhor ainda, hein Vamos fazer agora bem alto Mas bem alto Porque o cara que vai puxar essa música Ele é meio surdo Viu? E aí se não sair alto Ele não vai puxar certo Bota a mão pra frente De todo mundo Aê Agora comigo venha Ah Ah Clarinha Olha aí Comanche, 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 lere, pambare Comanche, 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 lere, pambare Ô Dança, buzenza E Vamos embora Ô Dança, buzenza Joga pra cima Joga pra cima Vem É Mocheche, é Mocheche É Mocheche, é Mocheche É Mocheche, é Mocheche É Mocheche, é Mocheche Eu não sei se saiu eu O que nem você Não tô enxergando nada O que é isso aí, minha amiga? É Mocheche, é Mocheche É Mocheche, é Mocheche É Mocheche, é Mocheche Venha, venha E vem pertinho da entrada do quê? O terreiro de Andola e quê? Mãe, maio, na que comanda o centro Não deixo dançando a chance no tempo Lá em cima do tamarineiro Marinha, dá que bota a joelha Em janeiro, no dia primeiro Joga a mão, joga a mão, joga a mão E vou, tira o pé do chão E seu zumbi é santo sim que eu sei E a xixi, a gada, fica a poeira Casa de batuque, toque na mesa Linda, santa e a santa pureza Mas que a fogo ataca, ataca, se chegue E nanã, dentro da mata do jeje Brasa acesa, na pisada do frevo É o olim da via Vai E tira o pé do chão Explode, aí E não Iê, iê, iê E bem pertinho da entrada do gueto Num terreiro de Angola e gueto Mãe Maiamba, que comanda o centro Dona Oxum, lançando sócio no tempo Lá em cima, do tamarineiro Marinha, dá pipoca, joelha Em janeiro, no dia primeiro Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, que o dono do terreiro chegou E tanda lunda mais Vai, 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 vai E tanda Tem alguém cansado, aê Tem alguém cansado, aê Não ouvi Deixa eu tirar esse negócio daqui Tem alguém cansado, aê Tem alguém cansado, aê Joga a final Aí, Márcio, acordou em miserável Diga aí, diga aí, diga aí, diga aí Dois sum, 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 baba Sum, sum, baba Dois sum, 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 baba E tava na avenida com você E tava na avenida com você E tava na avenida com você Levanta, atira, explode, cadê? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai E olha só, a gente continua por aqui no Olinda B, ouvindo esse show Zasso do Belmarx. E eu quero fazer um convite para você que de repente não esteja conectado ao Facebook. Olha, a gente tem muita gente assistindo aqui no facebook.com.br tvtribunapé. Você fica à vontade para mandar o seu recado, para falar o que você está achando da nossa transmissão. facebook.com.br tvtribunapé. O pessoal comentando que o show está muito bom, que as imagens são maravilhosas. E você que está em casa pode participar também da nossa transmissão. Então, entra lá, facebook.com.br tvtribunapé. Eu estou esperando as atualizações aqui porque, olha, tem muita gente assistindo agora mesmo. Já passamos de mil pessoas assistindo ao mesmo tempo aqui comigo. Olha, Ezequiel Rodrigues, Sofera no show, Pedro Macedo está falando assim. Muito bom. Parabéns, Arthur. Valeu. Tayro Santos também. Show de bola esse Olinda B, a transmissão está perfeita. Obrigado, Tayro. Cristina Leite também está assistindo aqui com a gente. Muitas pessoas, na verdade, entrando ao mesmo tempo. O negócio está meio congestionado. Mas é porque está bom demais. Você pode mandar o seu recado. Já passamos agora de mil e duzentas pessoas. Eu quero ver se hoje a gente vai chegar a duas mil pessoas ao mesmo tempo aqui. No nosso facebook.com.br tvtribunapé. Manda o seu recado que a gente vê agora. Olha, Gisele Brito, vocês salvaram o meu domingo. Não é Gisele que falou. Obrigado, Gisele. Adriana Cardoso também está aqui no Facebook. Olha, rapaz do Jonas. Mel, eu sou seu fã. O Jonas Policato está falando isso aqui. Olha, que coisa massa. Ele está agradecendo aqui quando ele mostrou a bandeira do Santa Cruz. Olha só, mil e duzentas pessoas na vara da transmissão. Marcou o Niminas, rojeando a nossa transmissão também. Rodrigo Cruz, estou trabalhando de plantão, mas ligado para o Olinda Bia no jogo Bel Marques. Então, entra lá. Olha, rapaz, está bombando. Enquanto a gente vai falando por aqui da nossa transmissão, os números estão aumentando. Dá o teu like, dá a tua curtida. Facebook.com.br tvtribunapé. É, agora olha, vem para mim. Vem para mim que eu tenho uma história nova para contar. Você sabe que os artistas aqui, eles gostam de fazer participações especiais. Três artistas vão fazer. Olha, daqui a pouquinho, Wesley Safadão vai estar no palco 1. E ele vai chamar para cantar com ele, sabe quem? Marro Brasileiro. Ivete Sangalo. Quem você acha que a Ivete vai chamar? Quem você acha? Quem você acha? Hã? Claudinha Leite, meu amigo. Esse ano, o Olinda Bia vai bombar. E tem mais. Léo Santana. Léo Santana vai chamar a rapaziada do passinho. Rapaz, esse negócio promete. Olha, são informações de última hora. Essas informações chegaram agora. Não estava no script, não estava no comando aqui do Olinda Bia. Chegou a informação, eu já estou passando para você. Beleza? Então, bora continuar assistindo ao show do Bel Marques. Enquanto isso, vai acessando. Vem se for o foco ou com barra TV. Tô na pé. Bel, Bel, Bel. Eu quero ver você me acompanhar E vai fazer tudo o que eu mandar Eu quero ver você me acompanhar E vai fazer tudo o que eu mandar Isso porque... Oh, amiga, obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Adorei o mentalzinho aqui. Valeu. Vou guardar pra mais tarde. Na paradinha, dinha, dinha, dinha Na paradinha, dinha, dinha Na paradinha, dinha, dinha Na paradinha Agora desce, sobe E desce, 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 venha Agora desce, sobe E aqui, que falou aí, hein? Agora coloca a mão na frente Tudo que eu mandar Isso porque Sou da Bahia, negão Isso porque Nasço mingueira do harmonia Meu irmão Isso porque Não como nada E topo qualquer parada Uou, 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 uou Agora bota a mão lá na frente Na parada Na paradinha Na paradinha Agora desce Só Agora desce Só Desce, 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 desce Agora desce Só Desce, desce E a morena na passarela 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 Agora desce Agora desce Só Rapaz, esse é um presente extra, viu? Esse daí É um presente extra Obrigado por sua participação Você está linda, viu? É Agora bota a mão Agora é o seguinte, ó Agora é o seguinte, ó Veja bem Veja bem O pessoal daqui ficou com ciúme Você poderia chegar até aqui O pessoal daqui agora ficou com ciúme Né? Agora ela vai ter que vir até aqui, né? Por favor, você tem que vir até aqui, né? O pessoal daqui agora ficou com ciúme, pô Só o lado de lá que foi beneficiado Agora desce E aí? Viu que eu sou bonzinho com vocês? Agora bota a mão lá na frente Desce Agora desce Desce Eu quero ver Você me acompanhar E vai fazer Tudo que eu mandar Eu quero ver Você me acompanhar E vai fazer tudo que eu mandar Isso porque sou da Bahia, negão Isso porque nasce o mingueira do harmonia Isso porque não como nada e toco qualquer parada Agora vai, agora bota a mão lá na frente Na paradinha, linha, linha, linha Na paradinha, linha, linha, linha Na paradinha, linha Na paradinha, linha, linha, linha Meu, meu, cadê os aplausos? Gente, muito obrigado Você foi super gentil de entrar nessa brincadeira Adoro, gente, obrigada O evento tá maravilhoso, o Bel é maravilhoso Eu invadi o palco pra tirar foto E ainda ganhei esse presente de dançar no palco, obrigada Que massa, pra gente foi um presente realmente Você tá de parabéns, viu? Ó, e você, essa parte aí, vocês vão ter que pagar mais Porque eu não tava no show, não Não tá certo ou tô certo? O cara disse que eu tô certo Essa parte, opa aí, opa aí Ó o que eu tenho aqui no palco, ó Ó o que eu tenho aqui no palco Sim, Kiko Ó a diferença, ó a diferença Sim, Kiko, opa aí, ó Júnior Figueiredo, ó a diferença Ó a diferença Eu não vou nem continuar com ele Ó, eu vou ter que melhorar meu palco Vou nem dizer uma coisa Mas que bom que ela participou da festa aqui com a gente, não é isso? Ah, já, já, já Quero falar um anúncio aqui pra vocês É o seguinte No Carnaval de Salvador Tem que ter muita gente aqui Que vai passar comigo o Carnaval de Salvador E que tá chegando Eu vou chegar lá em cima da hora e tal, ó Eu tô num momento assim, muito especial E eu queria avisar o seguinte A sexta-feira do Vumbora é esgotada lá em Salvador O sábado do Vumbora é esgotado em Salvador O domingo do Camaleão é esgotado em Salvador E a segunda-feira do Camarote do Nano é esgotado em Salvador Então falta somente Vou esgotar nesses dois dias que seguem pra frente A segunda e a terça-feira do Camaleão Porque só falta um pouquinho Resultado disso Eu vou passar pelo Carnaval de Salvador Com todos os meus blocos e camarotes Todos esgotados Gente, vocês não tem noção Como eu fico orgulhoso Desse trabalho todo Que eu faço Que a minha equipe faz Pra chegarmos a esse ponto Porque é um ponto muitíssimo difícil Um artista passar no Carnaval de Salvador Depois de tantos anos Esgotar todos os produtos Dentro de um Carnaval Onde tem grandes artistas Onde tem grandes personagens da música brasileira Eu fico muito orgulhoso, realmente Mas vamos embora Porque o negócio agora fala de coração Acha coração Olha só O Bel tá se apresentando lá no palco 2 Enquanto ainda não se organiza O palco 1 pra Wesley Safadão Olha a beldade que eu tô aqui Aline Riscado Aline Você agora já é uma figura Que tem que ter presença No Olinda Vida Todo ano tem convite E você faz questão de estar aqui Sem dúvidas Eu faço questão de estar aqui Esse é meu quarto Aline da Bia E eu sempre me divirto muito Sou sempre muito bem recebida por todos Hoje eu entrei ali no palco Pra tirar uma foto Tipo, achei que eu fosse Bastante despercebida Mas o Bel me viu Eu adoro, sou fã dele E ele me chamou pra dançar Eu me diverti Eu adoro essas coisas inesperadas A gente tava na transmissão ao vivo Claro Desde 10 e meia Mais ou menos E eu vi você dançando agora Você tava preparada Ou se tocar qualquer batucada Você já tá dançando Sou bailarina, né, meu amor? Qualquer batida eu me jogo Mesmo se eu não conheço a música Eu me jogo Aline, eu queria saber Desde o ano passado Como é que você vê O Olinda Vida Como a maior prévia carnavalesca do Brasil Pra o mundo inteiro A gente leva essas imagens Pro mundo inteiro O carnaval brasileiro E essa é a prévia Que abre o carnaval aqui em Pernambuco Sim, ela abre o carnaval no Brasil Abre o meu carnaval, né Porque eu tenho uma rotina Muito intensa de carnaval E é um presente, acho Pro brasileiro Porque é um evento lindo Grande Com pessoas felizes O aeroporto vive cheio Cheguei, eu botava cheio De gente vindo direto pra cá Então, sem dúvidas É uma ótima prévia E mostra do que tá vindo Pela frente no nosso carnaval Aline, pra gente encerrar E você descansar um pouquinho Manda um beijo Pros telespectadores da TV Tribuna Um beijo, gente Pra todo mundo da TV Tribuna Que o carnaval de vocês Seja cheio de alegria E muito amor, né Claro Com muita moderação na bebida Obrigado Aline Riscado Bota ela dançando um pouquinho aí Meu Deus do céu É isso Você em casa Acompanhando a Olinda Bia E a querida Aline Riscado Que acabou de dizer Que já é uma dançarina nada Obrigado, obrigado É uma dançarina inacta Né E ela já tá na quarta vez Aqui no Olinda Bia E aí, você curtiu? Gostou da entrevista aqui Com a nossa Aline Aline Riscado Faz o seguinte Fala no Facebook Agora pouca gente Entrou no Facebook Tava com 953 pessoas Assistindo ao mesmo tempo Aumentou pra mil e duzentas Mil e trezentas Chegou a mil e seiscentas pessoas Vendo o Olinda Bia Ao mesmo tempo Eu quero ver a nossa transmissão bombando Chegando a duas mil visualizações automáticas Eu quero isso agora Um abraço pra todo mundo Que tá assistindo a gente Pelo facebook.com Barra TV Tribuna PE Pessoal do estado todo Do Brasil todo Tem gente de gravata Pedindo um abraço E aquele beijo De todos a TV Tribuna Bora acompanhar um pouco mais De Del Marques Enquanto Wesley Safadão Não chega aqui no palco Beleza? Del, canta daí Vai, cão Vai, cão Vai, cão